O que é o jogo de amanhã? O que é o jogo? Pensar num Sporting que nos merece todo o respeito, com um plantel forte, independentemente de poder haver uma outra ausência no Sporting, nós também as temos, por isso acho que aí temos em pé de igualdade, olhamos e preparamos o jogo, não em função desses fatores, mas naquilo verdadeiramente que nós podemos e devemos controlar, nomeadamente a minha equipa, aquilo que estrategicamente é preparado, e a grande vontade que nós temos de fazer um resultado positivo nesta primeira mão.